OUÇA AGORA O FALAR DO DEUS SENHOR Sei que é difícil caminhar com tanta dor Os sentimentos tão feridos não quiseram te ajudar Cadê os teus amigos que cê ia visitar? O SEU LADO NÃO QUER ESTAR COM VOCÊ NÃO VEM LORAR PORQUE QUANDO CAÍSES NÃO QUISERAM TE LEVANTAR PORQUE QUANDO CAÍSES NÃO QUISERAM TE LEVANTAR MAS ODE VOCÊ VAI CAMINHAR COMIGO NAS ENTRADAS DE JERUSALEM TRIUFANTE E FELIZ EM NOVO CANTE DO MEU VOU E AMÉM MAS ODE VOCÊ VAI CAMINHAR COMIGO NAS ENTRADAS DE JERUSALEM TRIUFANTE E FELIZ EM NOVO CANTE DO MEU VOU E AMÉM 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 Mas hoje você vai caminhar comigo Nas entradas de Jerusalém Triunfante, feliz e novo cântico Eu vou ouvir Amém Amém Amém